Gabi, vamos falar um pouquinho, já que elas querem engravidar e elas pegam... Coloca aqui, meninas, quem que já tomou de tudo, já fez de tudo, já comprou tudo? Porque tem cápsula milagrosa, os chás que fazem as mágicas. Será que eu quero engravidar, eu posso tomar de tudo? Dois litros de chá por dia, com todas as cápsulas antioxidantes, mais indutor de ovulação, mais a garrafada e não sei o que lá, água em inglês. E aí, essa mistura toda, o que pode acontecer? Com um turbilhão de simpatias misturadas. Nossa, é uma loucura, né, Rony? Eu tava vendo um vídeo outro dia, essa semana aí, que eu fico zapeando às vezes, né, pela internet. Tem agora um vídeo que é assim, são várias pessoas mostrando uma depois da outra. Aí a cara é toda enrugada. Aí ela pega um creme, passa o creme no rosto e na hora, não sei se você já viu, na hora a pele estica, fica assim, photoshop. E as pessoas estão comprando o creme. Como se fosse esticar a pele, lógico. Isso, na hora, né? Nem milagre, nem sabe, não sei, nem... Nem na cena de novo, pondo na soda. Isso, isso aí. Então, assim, a galera da Dermato tá louca com esse vídeo, porque as pessoas estão falando que creme é esse, eu quero, eu quero, eu quero. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é assim, ó. Não existe milagre. Não existe milagre, tá? Tem que... Tudo é trabalho na vida. Nada vem milagrosamente, tá? Então, a nossa saúde também não, tá? Não tem, não tem milagre. Não tem, desculpa, tá? Olha só eu que chata, nojenta, que asquerosa. Tô dizendo que não vai ter creme, você vai passar na cara, vai tirar a ruga de uma vez e não vai ter milagre pra nada. É o meu papel, sempre o policial mal, sempre. Então... Exatamente. É. Não vai ter chá, não vai ter cápsula que faz o que faz. Não vai ter, não tem. E quando a gente fala de chá, é uma coisa assim que eu vejo pior ainda. Por quê, gente? A planta. Tem duas frases que eu falo muito, assim. Primeiro, o que os meus pacientes vêm falando muito. É natural e não faz mal e quanto mais, melhor. São as duas frases que eu tenho pavor. Pavor. Por que isso de é natural e não faz mal? Acabou, gente. Fake news. Total. Caiu por terra. Fake news total. Não existe. É natural e não faz mal? Não existe. Porque, assim, tem que pensar assim, ó. Se eu estou tomando pra ter um efeito... Que você tá tomando pra ver algum resultado. Você não tá tomando pra nada. Que tomar pra nada, você tomava água. Certo? Então, você tá tomando pra ter um efeito. Cara, se aquilo tem um efeito, ele se liga em alguma coisa no seu corpo pra dar esse start, pra dar esse efeito. Então, assim, se ele se liga numa coisa, ele se liga em outras várias. Pode ter certeza. E aí, se ele vai se ligar em outras várias, ele vai ter feito ruim. Tá? Vou repetir. Nem tudo é veneno, nem tudo é remédio. Vai depender da quantidade. Tá? Até água em excesso faz mal. Então, pelo amor de Deus, tira isso da sua mente. Tira isso. É natural, não faz mal, quanto mais melhor. Essa coisa aí do quanto mais melhor, igual... Tinha um paciente lá nosso, no hospital, que o apelido dele era Zé Balinha. Porque o homem era diabético, tomava chá pra hipoglicemia A, pra diminuir glicose. E aí, ao invés dele tomar duas xícaras, né, três, o recomendado, ele tomava um balde, uma panela. Ou seja, ele ficava o dia inteiro hipoglicemiado e tinha que ir comendo bala. E aí, ele... Meu Deus! Aham! Eu falava pra ele um homem gigante. Dois por dois. Amigo, por que que você tem que ir com essa balinha? É a que eu quero entender. Porque é um homem daquele, é enorme. E a balinha é meio externa. Ah, doutora, eu não sabia não. Eu sempre tenho bala no bolso. Porque eu tomo um chá que abaixa minha glicose muito. E aí, eu tenho que ficar com barra. Então, assim, não adianta, sabe, gente? É tiro no pé. É o tempo inteiro. Quer morrer mais rápido, né? Não usar mais. Tem que morrer na barriga, sabe? Então, assim, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. A planta, realmente, a gente sabe que muitas vezes ela vai ter um bom efeito com menos efeitos colaterais. Ela vai? Ela vai, mesmo. Mas isso não significa que ela não vai estar deixando de te trazer tanto um efeito colateral, quanto, às vezes, um efeito indesejado. Aquela planta que você pode estar tomando, sei lá o que, pra o que, que vocês tomam aí, antioxidante pra melhorar a pele, pra reduzir a glicose, sei lá o que. Ela pode estar tirando a sua fertilidade. Pode, sim, estar diminuindo. Não é porque é planta que você tem que comer. Ah, me falaram que é bom comer couve. Aí você vai na feira, compra cinco molhos de couve, aquele que dá pra fazer buquê de casamento, tudo de couve. E aí você come igual uma louca. Você vira, sabe, uma vaca de tanta couve que você come, couve, couve, couve. Não dá. Tudo, vou repetir. E isso é uma máxima que eu falo muito pros meus alunos e pros meus pacientes. Tudo em excesso é ruim. O excesso é ruim, tá? Pra tudo, na vida. Tá? Então, assim, essa coisa do é natural não faz mal. Quanto mais, melhor. Fake news. Acabou. Vamos parar com isso por aqui. Você não tem noção dos comentários de quanto elas tomam tudo errado. E que bom, né, meninas? Que vocês estão entendendo e abrindo a cabeça, né? Porque, assim, se você focar numa coisa só, vou tomar a maca todo dia, ou esse chá, ou essa cápsula, isso, aquilo. E você nem sabe se você precisa e se vai ser bom. Sem endometriose, uma trompa obstruída, mioma, ovário policístico, etc, etc. Se você não tiver uma prescrição, não é aquilo que vai ser um milagre pra você. Vai piorar. E até porque se você começa a tomar a vitamina D, que seja, você tem que colher o exame pra saber qual que é a sua melhor dose. E verificar depois se subiu. Porque ainda você tem, você pode constar com problema de absorção, tá? Então, assim, não é assim. E tomar qualquer uma, porque igual o momento que a gente tá vivendo, né? As pessoas querem sair tomando tudo pra imunidade, mas nem comer direito no colo. Não vai curar as coisas. A gente nem pode ficar falando muito aqui as palavras, senão o YouTube derruba a nossa live, tá? Gabi. Mas essa doença do momento, esse vírus, não é assim, né? Você pode falar melhor do que eu. Ah, eu vou tomar tudo, todo dia. Tem uma paciente que falou, ah, eu tomei aquela que começa com I, a Iver, né? Por 25 dias seguidos. Eu falei, como assim? É, pois é, olha o grau. Ela manipula remédio pra tireoide, hormônio T4, e a cápsula era do mesmo tamanho desse outro. Com o vidrinho igual. Ela tomou esse aí no lugar do T4, 20 e poucos dias. Seguidos. Olha o grau. Treta. É perigo. Então, gente, voltando, não é porque é natural, não é porque é planta, porque o veneno da cobra em pequenas quantidades também. Capitopril, né? Tem alguém daí que toma capitopril? Capitopril é feito de veneno de cobra, tá? Eu nem sabia, gente. Pra pressão, né, capitopril? Isso. Veneno de cobra? Eu não sabia, não. Então, tá vendo, gente? Quantos maridos e vocês aqui que tem pressão alta, que são pré-diabéticas, que tomam remédio porque cursam com resistência insulínica por causa da SOP, e aí outras que usam mesmo insulina, e aí mistura com as vitaminas, meu Deus. Você tem que ter muita consciência das coisas. Então, que bom que vocês estão abrindo a mente. Cuidado com essas coisas que vocês assistem na internet, negócio de garrafada. Outro dia me perguntaram... Ai, pagou 600 reais de uma garrafada, gente. Para com isso. Você não sabe... Não, olha só. É, outro dia me mandaram assim, se eu sabia fazer o chá de rivotril. Eu nunca nem tinha ouvido falar. Isso. Eu não sei nem que plantas que entra nisso, porque eu nunca nem ouvi falar. Então, assim, as pessoas vão dando nome, sabe? Eu acho isso um crime. Um crime. Essa pessoa que deu esse nome para um chá e está vendendo esse conceito, né? Isso é um crime. Essa pessoa é criminosa, porque ela pode matar o ser humano. Esses chás aí que promete. Uh, vai emagrecer. Vai ser louqueiro. Cara, para começar, chá de saquinho não é chá medicinal. Chá de saquinho, eu tomo. Tomo. É gostoso. No inverno é quentinho. No verão você toma gelado. É cheiroso. É delícia. Você bota lá, faz uma cena. Uh, lá, lá. Mas ele não é medicinal. O chá medicinal tem que ser feito da forma correta. Com a quantidade correta da planta, tá? Então, assim. Vamos parar com essa... A partir de hoje. Dia decisivo. Dia D. Que você aprendeu que planta é natural e pode fazer mal, sim. E não é quanto mais melhor. Tem que ser administrada, né? Tomada na medida certa. Perfeito. Arrasou. Gente, é muito isso, né? A questão dos chás. É... Acredita... Ah, eu vou tomar esse aqui porque não sei quem engravidou. Ninguém engravidou por conta do chá. Alguém engravidou porque deu tudo certo. Ovulou, encontrou espermatozoide, o marido estava saudável, entenderam? E a questão da dose, como a Gabi falou. Vamos supor que você ganhou uma muda de um chá que você ouviu falar. Você vai lá, planta e começa a tomar. Primeiro, se você não conhece bastante das plantas, você pode estar levando gato por lebre. Fazendo um chá de algo que você nem sabe. E segundo, se você compra em casa de produto natural e também não conhece, você tem que ter aí uma noção se é verídico aquela raiz, aquele caule, né? Aquela folha que está seca e tudo mais. E também tem a dose. Se é uma colher de chá, se é uma colher de sopa, se são para 300 ml de água ou para 600, que seja. E não vai com a ideia... Ah, então eu vou tomar dois litros. Eu não vou tomar nem água. Eu vou tomar só este chá. Faz aquela garrafa gigante, posta lá no plástico, que aí eu abomino, né? O chá quente no plástico, cheio de disruptor endócrino. E aí vocês acham que o mais vai ser bom. Então, muito cuidado, tá? Errar no sal, errar no açúcar, não vai te matar numa refeição só. Mas errar no chá compromete com o seu óvulo, um processo inflamatório e por aí vai.